Segurança Hídrica Uma das ações que a gente executou desde o ano passado, a partir do Fórum Mundial da Água, foi um compromisso, um compromisso das empresas em prol da segurança hídrica. Então se chama o Compromisso Empresarial Brasileiro para a Segurança Hídrica. Esse compromisso foi endossado até agora por um pouco mais de 20 empresas para o desenvolvimento de ações que evoluam a segurança hídrica a partir do setor privado. A realidade do Brasil com relação ao uso da água merece ações concretas para ajudar na preservação e garantir a segurança hídrica de tal importante recurso para o futuro. Com isso a Carta Compromisso é uma das ações mais importantes que temos nesse momento para poder trazer juntos várias empresas que de uma forma colaborativa estabelecem planos específicos, ações concretas, envolvimento da cadeia de valor e olhar também para as vacias que vem no final garantir um melhor uso desse recurso. Legenda Adriana Zanotto